O primeiro exercício diz o seguinte, por que o SO2 é um gás à temperatura ambiente e o SiO2 é um sólido? Ambos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, essa era a primeira questão. E a segunda questão dizia o seguinte, em junho de 1892, o exército de Napoleão chega à Rússia com 600 mil homens. Porém, em dezembro do mesmo ano, seu exército era composto apenas por 10 mil homens. A maioria dos soldados morreram pela falta de condição adequada de sobreviver no forte inverno russo. O problema foi causado pelo esfarelamento dos botões das camisas dos soldados. Os botões se desentregaram e passaram a ter uma aparência de um pó fino quando o inverno russo intensificou. Sabendo que os botões eram constituídos de estanho, propõe uma explicação para o ocorrido. Então, vamos lá, pessoal. Vamos resolver rapidinho antes de nós começarmos a falar dos organos metálicos. Tá legal? Então, esse é o nosso objetivo principal. Então, o CO2, ele é um gás à temperatura ambiente. Tudo bem? O silício é um elemento localizado logo abaixo do CO2 na tabela periódica. Ou seja, ele pertence ao mesmo grupo que o carbono. Tá legal? E a pergunta é, por que o CO2, o óxido de silício, ele é sólido enquanto o CO2 é um gás? Ok? Então, vamos analisar aqui rapidamente. Tá legal? Para quem entrou agora, pessoal, só lembrando, nós estamos resolvendo dois exercícios, ok? Da semana anterior, para começarmos a falar dos organos metálicos. Tá legal? Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica do carbono. Tudo bem? Então, 1s², 2s², 2p². O carbono tem seis elétrons. Se nós observarmos aqui, essa seria a distribuição eletrônica do estado fundamental, mas nós sabemos que o carbono realiza quatro ligações. Para que isso seja possível, um desses elétrons, né? Esse elétron, na realidade, que está emparelhado aqui no subnível 2s, ele é promovido para esse orbital vazio, para um dos orbitais p's que estão vazios. E, consequentemente, nós vamos ter quatro elétrons desemparelhados. E isso é o responsável pela realização das quatro ligações do carbono, ok? Então, se nós observarmos como é a estrutura do CO2. Então, na estrutura do CO2, nós temos o carbono, ok? Ele vai realizar quatro ligações. Então, nós vamos ter duas ligações sendo realizadas com o átomo de oxigênio e as outras duas ligações com outro átomo de oxigênio. Lembrando que a primeira ligação não é quando a gente tem uma ligação dupla. A primeira ligação, ela ocorre de maneira frontal, que é uma ligação do tipo sigma. E a segunda, com os orbitais em paralelos, que seria uma... Os orbitais na posição em paralelos, seria uma ligação do tipo pi, tá bom? O CO2, ele é uma molécula linear. Apesar dele apresentar ligações polares, por que as ligações são polares? Existe uma diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio, tudo bem? O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, nós temos uma carga parcial negativa nessa região onde está o oxigênio e uma carga parcial positiva onde está localizado o átomo de carbono. Tá legal? Só que nós temos duas ligações que são idênticas, né? Essa molécula, ela é simétrica. Então, nós temos duas ligações iguais e essa força elétrica resultante desse polo, ela está em direções opostas. Então, apesar das ligações do CO2 serem ligações polares, tudo bem? A molécula não é polar, porque se nós somarmos os vetores, né? Esses vetores se anulam. Então, eu tenho uma força elétrica aqui no sentido de um átomo de oxigênio e uma força elétrica de mesma intensidade em sentido contrário. Então, a resultante é nula. Portanto, é uma molécula apolar. Se ela é uma molécula apolar, as forças intermoleculares são fracas. Consequentemente, se essas forças intermoleculares são fracas, nós vamos ter uma substância, ok? Que vai predominar no estado gasoso, certo? Então, para eu ter um material sólido, eu tenho que ter forças de atração mais significativa, certo? Então, se as forças são fracas, porque é uma molécula apolar, a tendência é que a espécie seja um gás à temperatura ambiente, tudo bem? Agora, e o silício? E o óxido de silício? O silício, ele pertence ao mesmo grupo do carbono. Portanto, a configuração eletrônica é muito semelhante, a diferença é que ele vai ter uma camada a mais, né? Então, essa seria a distribuição eletrônica do silício. 1s², 2s², 2p6. 3s², 3p2. Então, a mesma configuração, porém, uma camada a mais, um nível de energia a mais. E isso é o que vai fazer, basicamente, a diferença principal, tá? Se nós observarmos, quando nós temos três níveis de energia, além do subnível S e P, nós temos também o subnível 3D, ok? Então, no terceiro nível de energia, nós também temos orbitais Ds. No caso do silício, esses orbitais Ds estão vazios, não estão ocupados por elétron. Então, isso vai fazer com que o silício, ele tenha uma eletrosfera muito maior, apesar de ter uma quantidade de elétrons menor, ok? E o resultado disso é a formação, ok? De quatro ligações sigma, tá? Quatro ligações sigma. Quando eu falo ligações sigma, são ligações frontais, ok? Quatro ligações sigma diferentes aqui com os oxigênios. Então, na estrutura do silício, nós temos uma estrutura, ou melhor, né? Do SiO2, nós temos uma estrutura polimerizada. Então, nós vamos ter várias unidades de repetição, ok? Dessa ligação. E essa estrutura, então, eu tenho um silício, que ao invés de estar fazendo ligações, no caso do CO2, nós temos a ocorrência de uma ligação sigma e uma ligação pi, que é o que vai compor a dupla ligação. Então, a dupla ligação é sempre uma ligação sigma e uma ligação pi, tudo bem? No caso do silício, nós temos apenas ligações do tipo sigma, ou seja, ligações simples, ok? Não ocorrem duplas ligações. Então, o que acontece é que nós vamos ter o silício realizando quatro ligações simples com os oxigênios, e essas unidades vão se repetindo, formando uma macromolécula, uma estrutura polimerizada. Portanto, se eu tenho um arranjo agora, ok? No caso do SiO2, nós temos pequenas moléculas. No caso do SiO2, eu tenho uma estrutura totalmente polimerizada, uma macromolécula. Isso é o que vai justificar o material existir no estado sólido, tá? E essa fórmula química SiO2, se vocês observarem o silício, ele está ligado a quatro átomos de oxigênio, mas essa fórmula química, ela mostra a proporção entre silício e oxigênio presente em toda essa estrutura, tá legal? Então, isso é o que vai fazer com que o material exista no estado sólido, ok? Então, o óxido de silício não é formado por moléculas pequenas, mas sim formado por uma rede de átomos de silício ligado aos oxigênios por diversas unidades de repetição que vai gerar uma macromolécula, uma estrutura com caráter polimerizado, tá bom? Então, nós temos a formação de uma estrutura polimérica inorgânica, tá legal? Então, essa é a diferença principal entre o óxido de silício e o dióxido de carbono.